Carnaval, folia, festa e nesses dias lei seca teve em evidência. Eu estou aqui com Anderson Podes, ele que é chefe da comunicação da polícia rodoviária federal. Ele veio aqui esclarecer alguns mitos, verdades a respeito das bebidas que podem ou não ser tomadas, como devemos proceder. Gostaria de saber o seguinte, mitos e verdades, bebidas que não tem teor alcoólico, podem ser ingeridas, será que no teste do bafômetro podem ser realmente pegos? Explica um pouquinho pra gente a respeito. Bom, em primeiro lugar, um mito, vou puxar essa tua ideia do mito já pra esclarecer um mito. É um mito que a polícia rodoviária federal, ela fica procurando aquele que está cometendo a infração pra poder penalizar. Muito pelo contrário. Nosso trabalho, ele é um trabalho que busca a prevenção. O que nós buscamos? Através do processo nosso de fiscalização, da viatura estar colocada em pontos específicos, etc. Nós buscamos a prevenção para que não haja a infração. Com isso, então, a gente consiga reduzir os números de acidentes, de mortes, etc. É óbvio que, durante esse processo, aqueles que são flagrados bebendo ou cometendo qualquer outra infração, aí sim eles vão respondendo no rigor da lei, vão ser autuados, etc. Quanto a mitos de bebida, realmente existem muitos mitos quanto a isso. Nós temos aquela história do bombom de licor, enxago antibucal, elementos, remédios homeopáticos que levam álcool na sua formulação, até mesmo remédios normais que levam álcool na sua formulação. Tem muitos mitos no que diz respeito a isso. O teste de alcoolemia, para ser mais específico, o teste do etilômetro, conhecido também como bafômetro, ele vai medir o quê? Ele mede o álcool que está no ar alveolar, é o ar que é expelido pelos pulmões. E de que forma que isso tem a ver? Ele tem a ver porque esse ar, na verdade, ele está no sangue. O organismo, o intestino delgado pega o álcool que foi ingerido, joga na corrente sanguínea, esse álcool vai circular pelo sangue, chega aos pulmões, uma vez que ele está nos pulmões, ele vai para os alvéolos e aí parte do álcool vai ser absorvido. Então, quando a pessoa assopra o bafômetro, é esse o álcool que vai ser apontado no teste do etilômetro e é esse o álcool que nos interessa, porque esse álcool é o que vai causar alguma alteração no indivíduo. Certo. Ultimamente, a fiscalização está sendo desenvolvida da mesma forma, ou o número de pessoas apreendidas ou que foram pegas nas blitz realizadas veio crescendo ou não em relação à alteração, né? Porque teve uma alteração da questão de miligrama aceita no teste do bafômetro no diário oficial alguns dias atrás, não foi isso? Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, o CONTRAN editou uma resolução e essa resolução, ela retira um limite que existia de antigamente, que era de 0,10 miligramas. Ou seja, hoje não existe mais limite. O grau é zero. Nenhum traço de álcool pode ser detectado naquela pessoa. Inclusive, isso aí nada mais está fazendo do que cumprindo o que já diz o Código de Trânsito, que ele diz que qualquer concentração de álcool, no artigo 277, ele diz lá, qualquer concentração de álcool, ou seja, qualquer traço de álcool no organismo daquela pessoa, ela já está cometendo uma infração de trânsito. Esse zero, por que então que se é qualquer, por que ele começa então com 0,05 miligramas no teste do bafômetro? Todo mundo tem perguntado isso daí. Na verdade, 0,04 miligramas é nada mais nada menos do que a margem de erro do equipamento. Todo equipamento metrológico, todo equipamento que faz uma medida, ele tem uma margem de erro. Então, nós da Polícia Loviária Federal, trabalhamos com o etilômetro, trabalhamos com os radares. Então, tanto esses dois, o etilômetro quanto o radar, são equipamentos metrológicos. Existiram uma medida. Então, esse equipamento, ele é... Existe uma regulamentação metrológica, esse equipamento tem que ser homologado, ele tem que ser analisado pelo Inmetro. Todo ano aí, pelo menos uma vez por ano, ele é feito uma verificação do estado dele. Então, ele tem uma margem de erro. E essa margem de erro é exatamente esse 0,04 miligramas aí. Ou seja, você elimina isso daí, qualquer traço de álcool que tiver, a pessoa já está cometendo infração de trânsito. Certo. E a pessoa que é pega numa blitz, como é que vai ser o procedimento? Ele vai ser preso? Vai ter perder ponto na carteira? Como é que vai ser? Como é que vocês fazem essa fiscalização e essa autuação? Bom, é até legal a gente comentar isso. Nós estamos chegando agora no carnaval. A fiscalização de embriaguez vai ser intensificada. Nós estamos até, por exemplo, comentar que é o bloco do bafômetro. Ou seja, o bloco do bafômetro vai estar pelas rodovias do país. Nós vamos estar trabalhando justamente não no sentido de querer pegar quem bebeu, mas de prevenir para que a pessoa não beba. Se ela sabe que ela vai beber, vai sair dirigindo e vai ser pega, muitas vezes ela vai optar por não beber ou pedir para que alguém dirija. Agora, uma vez que ela for abordada, ela vai ser solicitada, então, a fazer o teste do etilômetro. Todas as nossas viaturas e todos os nossos postos aqui na Paraíba vão estar trabalhando com o etilômetro. Cada um vai ter pelo menos um etilômetro à disposição para poder fazer o teste. Aí a pessoa vai ser submetida ao teste. Ou seja, deu acima daquele 0,04 ou 0,05 para cima, ela já comete a infração de trânsito. Se ela passar, ou seja, der igual ou superior a 0,34, além da infração de trânsito, ela está cometendo o crime de trânsito. Entendeu? Ou seja, ela vai ser autuada, vai ser multada. Ela vai pagar a multa de R$ 1.915,40. Ela vai ter a CNH dela, ela vai ser suspensa por 12 meses, ou seja, ele não vai poder dirigir por 12 meses. O veículo não vai sair do local, ele vai ficar impedido de dirigir até que é presente algum condutor que seja habilitado. Então, ou seja, são muitos transtornos aí que causam para o cidadão que resolve beber e dirigir. E isso quando ele não se envolve no acidente. Passou do 0,34, ele vai preso. E aí a prisão em flagrante vai ser conduzida para a Polícia Judiciária, para a Delegacia de Polícia Civil. E ali, na Delegacia de Polícia Civil, se o delegado vai arbitrar uma fiança, se ele não paga a fiança, ele vai para o presídio, ou seja, prisão em flagrante, crime de trânsito.